E aí galera, beleza? Eu só vim avisar rapidinho pra vocês Que a gente tá fazendo live de segunda a sexta lá 9 horas no Facebook, então o link vai tá aí na descrição Se você ainda não segue, segue a gente lá Lembrando que as nossas lives que eram aqui No Youtube e na Twitch agora são todas Lá no Facebook exclusivamente, então segue a gente Sábado e domingo eu também costumo fazer live Só que não tem muito horário fixo, pode ser que eu faça Pode ser que eu não faça, então pode ser que eu faça lá pra tarde Então segue a gente no Facebook, link na descrição É nóis, curte a gameplay, valeu! Meu irmão tá aqui porque ele veio presenciar Ao vivo, eu tirando O Cristiano Ronaldo e o Messi, você duvida? Posso ver velho que eu tirou o Neymar? Beleza, eu vou tirar Cara, eu vou usar tanto o meu irmão Ah, moleque! Vai vir um de cada vez Ou vem tudo junto? Não sei Só mostra um, depois mostra os outros Ah, entendi. Ó lá o Neymar! Ó o Neymar! Ah, não vai virar Que porra é essa? Begovic, mano, que porra de goleiro É esse, velho? Quero comprar primeiro Depois eu vejo se eu vou fazer o que Vou tirar o Cristiano Messi! Mentira Mentira, não, mano Não, velho Ah, vai tomar Isso é rico, tipo O que que eu fiz? Caraca, agora eu vou Jogo muito! Ihu! Tamo de outro Caralho, Dembélé, cara Por que que eu não posso botar esses caras no meu time, velho? Vou tirar o Neymar agora! Olha o Neymar vindo aí, filho! Não, vai não Ah, cara, sua inveja vai fazer eu tirar o Neymar ainda Faz uma ilustração que vai vir um cara mó foda Daí chega a vir uns caras que eu nunca vi na minha vida, velho Mais dois, filho! O Neymar vai vir no último pra dar emoção no bagulho Ó! Fica vendo, relaxa, fica tranquilo É agora, hein? É agora que o menino Ney vem Pode ficar tranquilo Fica tranquilo que agora vai vir o Neymar, ó Não, não vem não Como é que você sabe, velho? Ah, olha os caras que vêm, mano Vem um banguelo coisaço Ó, já tô sentindo o resultado aqui, ó Ó o tiguita aqui do meu time Ó como roda a bola Puta que pariu! Eu tô falando, cara! Já começamos o monstro Ah, moleque, viu? Trinta minutos de investido com o mó Tem empolgação Meu irmão sabe onde investe, caralho Mas foi um golaço Já pra dar cartão de entrada com o maluco, filho O maluco vê que aqui não tem brincadeira, não Não tem esse timezão aí que você tá jogando? Então, essa porra não Pode vir, pode vir Ah, você, calma, calma Eu empoguei Calma, eu tô empolgado Fica tranquilo Fica tranquilo Deve uma empolgadinha aqui Deve uma empolgadinha mais Caralho Tô jogando fino, moleque É verdade Pega o rebote? Não, cara Não entrega ele não Não, calma aí que eu entreguei pra dar jogo Relaxa, fica tranquilo Só pra dar jogo Ah, o cara imita o Magalhã Por que o cara imita o Magalhã também? Nossa, entreguei demais esse gol aí Parecia até meu irmão jogando Não, mas daí você machucou meu goleiro, hein? Defesa firme Por que tá todo mundo na porra do meio? Vai de cabeça erguida É Tio Alcott Ander Herrera Se ninguém chegar, meu amigo Você já sabe Ele vai avançando Eles tocam a bola com o paciente Mandou pro gol Agora ele engrossou demais Wayne Rooney Rooney O adversário vai bem no corte Interrompe a jogada O primeiro tempo termina Um gol pra cada lado E lá vamos nós Jogo disputado até aqui, Caio E se os times mantiverem o ritmo no segundo tempo A gente vai ter emoção até o último minuto, Thiagão Pedro Leão Moses Rooney Que chance Vai, filho Tá fazendo o que aí? Ai, Jesus Cristo É, o time visitante tá feliz com o empate Vai gastando tempo do jeito que dá Você segue Se jogar na área perigo Antônio No poste Ah, cara Sempre tem um gordo na minha frente Pra tampar ali a visão Ué, se o Wilson deve jogar Porque eu tô tanto que eu já ouvi o nome dele Me caiu Antônio Antônio O passe não chegou ao destino Bom corte Olha a chance Não tinha espaço chute bloqueado Ander Herrera Que linda enfiada do Herrera Ah olha isso mano O cara não faz porra nenhuma no jogo Eu meto duas bolas na trave Porra vou te falar viu Fabio Você não pega um artilheiro pra passar a bola Vai cara Porra mete o pé nessa bola Porra aí ó Eu jogo melhor que eu me pressão Eu mereci esse gol Merecia ganhar esse jogo O que que fez o gol? Joga muito mano Pelo amor de Deus Melhor dupla cara W-W O Wilson e o Tio Alcote lá mano Opa Ah bom Ei Pelo amor de Deus Vermelho Pode tirar esse cartão Vermelho pra esse cara aí Ah pelo amor de Deus Os cara Os cara não servem pra nada cara Era gol essa porra aí Eu não sei o que que eu vou fazer Mas eu vou tentar Que mentira Que? Mas que? Pelo amor de Deus mano Que porra de chute foi esse aí Parecia minha mãe chutando Ah o cara já tá segurando o resultado Já mano Tô pouco Luiz Alberto Estamos nos momentos finais Eles conseguiram uma ótima chance Pra vencer o jogo Arriscou pro gol O time Ah cara Merecia ganhar esse jogo mano Ah pelo amor de Deus Na moral Meti um monte de bola na traga ali cara O cara chutou duas bolas e fez um rio mano Esse jogo é É a realidade Futebol é uma desgraça A gente não merece isso não Mas a dupla da W-W tá gole hein Ah mano 100 pontinhos a mais só Tá bom Ah lá Melhor jogador Wilson porra Wilson sim mano Joga fino Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh na moral galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os meus vídeos Que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande hein Então por favor Se inscreva no like Até nois Uh